Bom, a gente está aqui hoje então para acompanhar a votação do PL 77, que proíbe a revista vestatória no sistema carcerário do Rio de Janeiro. E a gente acha que essa é uma medida muito importante para ser adotada pelo poder legislativo estadual, porque apesar de existir já hoje uma normativa administrativa na CEAP que proíbe esse tipo de prática, essa normativa não está sendo cumprida hoje em dia, lá no Complexo Penitenciário de Jericenó. Em todas as unidades existe revista vestatória e a aprovação de uma lei representa uma estabilidade maior a esse direito, que hoje em dia tem sido tão flagrantemente desrespeitado. É importante também, né, estar ressaltando que a revista vestatória, ela representa uma agressão, uma violência do Estado, né, que é equiparada à tortura e a tratamento desumano e cruel, atinge principalmente mulheres e já foi diversas vezes, é, o Brasil já foi diversas vezes criticado por organismos internacionais como a ONU e a OEA, inclusive, recentemente, sobre a grave violação de direitos humanos que representa a revista vestatória. É uma situação muito complicada porque se a pessoa, porque a pessoa não pode deixar de passar por isso porque quer ver o seu ente querido que está preso, né, então, e no sistema penitenciário as coisas são muito, ou você aceita ou você não aceita, então, inclusive as próprias organizações ficam numa situação muito delicada pelo receio que, pelo receio de que algum tipo de denúncia relacionada a isso, já que existe uma normativa que proíbe, né, no âmbito administrativo, possa ensejar algum tipo de punição para aquele detento que faz e cuja família faz esse tipo de denúncia, né. Então, é uma situação muito delicada. A questão é que, enfim, e não é só dentro da revista vestatória, mas a revista vestatória é emblemático de que o país, ele tem uma postura em relação a violações dos direitos humanos. Dentre essas, principalmente no sistema carcerário, existe uma normalização de violação de direitos humanos como se fosse uma postura padrão e impossível de ser modificada, né. Então, não existe essa, como o Estado não vê isso enquanto uma violação, não existe esse cuidado do Estado de estar curando de um trauma que o próprio Estado produziu nessa mulher ou nessa criança. Mas isso é um emblema dentre as várias outras práticas do sistema penitenciário socioeducativo, que é expor familiares e presos internos a regime de grave violação de direitos humanos em tempo integral sem em nenhum momento estar contestando o que isso está implicando na vida dessas pessoas e de quão falido esse sistema se torna através desse tipo de medida. E mais do que isso, né, é direito garantido que eles tenham contato familiar, né. E isso você está interrompendo laços familiares, né. Isso você está fazendo uma quebra em cadeia de direitos humanos. É a dignidade da mulher, da criança, é o direito à família, do preso e da criança. Então, é uma forma que o Estado, além de tudo, consegue romper laços familiares dos presos com as suas famílias. Pois é, porque tem muitos presos que às vezes pedem para as famílias não irem visitá-los para que elas não precisem se submeter a esse tipo de humilhação. Então, e foi como a Natália falou, a presença da família, o acompanhamento da família durante o cumprimento da pena é um elemento super importante para que a própria ressocialização possa acontecer efetivamente, né. Então, é realmente uma pauta, assim, muitíssimo importante que a gente precisa conseguir aprovação. E aí 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 E aí